É, não, eu só fui, eu só fui faz, mas, eu fui faz, se for a minhaUNTira. Eu vou falar na hora da hora da hora. Eu vou falar na hora da hora. É, 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 é. Tchau, tchau. 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 Um pouco de música. Um pouco de fotografia. Tchau. 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 O velho! Fai ciao, saluta, fai ciao, di un po', ciao, 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 mi fai ciao, Pietro, Pietro, fai ciao.